Música Muito bem, agora a gente vai falar um pouco sobre o contexto de perturbações de pita nesse mundo de home office, covid, etc. Ou situações onde você não consegue, pela razão que seja, sair muito de casa e você está precisando se virar nos 30 dentro mais ou menos da sua casa ou do seu condomínio ou qualquer coisa que seja. Então, de uma forma fisiológica, uma perturbação de pita vai tender a se expressar através de um processo digestivo onde as fezes estão ficando um pouco mais moles, a fome está ficando um pouco mais intensa, dando alguma queimação ou no estômago ou também, de repente, subindo um pouco. A pessoa potencialmente tendo uma certa dificuldade na hora de dormir, se sentindo um pouco estressado e pensando muito de coisas, sem, digamos assim, conseguir pegar no sono fácil. isso, assim, de um ponto de vista bastante básico do processo do início do distúrbio fisiológico de pita. E aí isso pode se espalhar com a espinha, pode se espalhar com a fita, pode se espalhar com vermelhidão no corpo, algumas queimações no olho, ou qualquer coisa que seja. E aí disso, a pessoa pode começar, muitas vezes, a ficar com mais dor de cabeça, uma dor de cabeça meio de pontada, etc. Principalmente porque as pessoas que vão estar apresentando esse tipo de perturbação provavelmente vão estar trabalhando loucamente. Ou pelo menos tentando trabalhar loucamente de casa, porque tem a empresa, porque tem o projeto, porque tem os funcionários, porque o mundo vai acabar se ele, digamos assim, não estiver trabalhando dessa forma. E aí, assim, uma das características importantes para o pita, em geral, isso não é uma regra absoluta que necessariamente vale para 100% dos casos das pessoas que estão com essas perturbações, mas algumas abordagens tendem a, pelo menos uma delas, funcionar. Uma é você procurar ter uma relação com a atividade física dentro de casa, de forma em que você sue bastante, e você, digamos assim, canse o suficiente o teu corpo para ele ficar 1% dolorido, mas também sem, no dia seguinte, ficar arrebentado. Então, fazer, de alguma forma, musculação, pular corda, atividade física em casa. Que você procure suar, assim, profusamente, se for possível. Eu sei que no Ayurveda você tem os livros que falam que você não pode suar, além do negócio do suor da testa, mas assim, esses, digamos, esses aprofundamentos, a gente discute melhor no nosso curso full-line, o Ashwini Ayurveda. Mas aqui, do ponto de vista do que a gente está falando, o importante é a gente ter uma capacidade de fazer com que esse sangue que está borbulhando de acidez, ele seja refrescado pela atividade física você suando. Então, mesmo que você não tenha muito espaço em casa, por conta de que está todo mundo em casa, etc e tal, essas pessoas acordarem tipo 4, 5 da manhã para fazer atividade física enquanto que a casa não acordou, é uma opção. Outra opção é pegar o filho que, digamos assim, está alucinado, que acorda cedo, etc e tal, e ficar, de alguma forma, fazendo brincadeiras com ele que mexa o teu corpo, tipo o jardim de infância, de forma em que você, mesmo que não tenha saído para correr, cara, criança, pode te dar um couro. Você fazer flexão, fazer abdominal, fazer musculação em casa, desde que você faça um pouco de cuidado com as suas articulações e lembre que amanhã o dia vai existir. A ideia é de manhã, para algumas pessoas, se sentir que o corpo está muito querendo dar um murro na parede para ver se ela cai. Não sei se você já tem um tipo um saco de boxe em casa, mas se tiver, você pode esmurrar ele bastante de manhã. Fazer você suar, pular corda, esse tipo de coisa, por exemplo, ontem ou anteontem, por várias razões eu fui para o quarto, onde a gente tem, digamos assim, a nossa sala de yoga, sala barra escritório, e botei o escritório de lado, botei a sala de yoga no meio e fiquei ali uma hora fazendo o que eu chamo de power yoga, que é um yoga meio ginástica, como é que era o nome daquela mulher? Eu acho que era Cindy Crawford ou Barbara, não lembro como é que era o nome da outra. Bem daqueles negócios dos Estados Unidos, sabe? Com uma tiara, assim, no caso não era rosa pink, mas que seja, com aqueles coques, assim, para cima e tal. Ficar fazendo atividade física de uma forma intensa, uma hora, uma hora e meia, duas horas, dependendo de todos os contextos ao redor, tende a ser uma boa estratégia para essas pessoas que estão, digamos assim, muito estressadas com a questão do trabalho, dos projetos e, tipo, o mundo não pode parar, não sei o que, etc. Independente de orientação política, mas focado na questão de estar desenvolvendo projetos de casa mesmo, regerenciando a sua empresa de casa. Bom, e aí uma das outras coisas que pode ser que ajude de manhã, ou antes ou depois da atividade física, falar para essas pessoas acordarem mais cedo, tipo 4, 5 da manhã, no geral essas pessoas topam. Você falar assim, ah, isso provavelmente vai aumentar bastante a sua produtividade, aí o sininho faz, e uma outra coisa que é importante é fazer turnos de trabalho. O ideal seria, como a gente comentou antes, fazer, tipo, 48 minutos por 12, ou no caso dessas pessoas que a gente está falando aqui, 96 por 24 tende a funcionar melhor, mas você pensar em dois rounds de mais ou menos 3 horas de trabalho no teu dia. tipo, você acordou ali por volta de 5 da manhã, 4 da manhã, fez um pouco de atividade física, aí você lá, sei lá, de 7 às 10, ou 6 às 9, ou o que seja por ali, fez o teu primeiro ronde de trabalho, ronda de trabalho, e aí depois disso parou para tomar café, e, digamos assim, resolver algumas coisas da casa e tal, aí você sentou ali por volta de umas 10, 11 da manhã, para fazer a sua segunda ronda de trabalho, foi mais ou menos até 1, 2 da tarde, e sentou para almoçar. Concentrar a atividade de trabalho nesse período da manhã para essas pessoas, tende a deixar elas mais produtivas e menos estafadas, porque é que nem você ficar tentando, vocês já tentaram lenhar madeira alguma vez na vida? Cara, se o machado não está afiado, é uma das coisas mais burras que você pode fazer na tua vida, porque você vai gastar toda a tua energia ali, e o resultado vai ser pífio. Então, o grande pulo do gato, para as pessoas que estão, digamos assim, mais nessa condição de tipo, tá lá, tá, 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 e o olho queimando, de ficar tanto na frente do computador e tal, é procurar concentrar 6 horas de trabalho, cara, 6 horas de trabalho bem feito, quase ninguém faz isso hoje em dia. Por mais que a jornada de trabalho, teoricamente, seja 8, na prática, as pessoas trabalham 4 horas, quando trabalham muito, de resto, elas estão, digamos assim, convivendo e etc. 6 horas de trabalho, 2 rounds de 3 horas, já é bastante coisa. Isso ali, você comeu, de repente, uma fruta no início, depois da atividade física, ou algum suco, lá por volta de umas 9, 10, você comeu uma tapioca, ou qualquer coisa assim, por volta ali de 1, 2 da tarde, você almoçou, e aí isso é bem importante. Depois que você almoçou, você deixa o celular, é o contrário do vídeo anterior, né, você deixa o celular parado, umas 2 horas, e você vai varrer casa, você vai, se possível, descer com o cachorro no play, para dar uma volta, ou qualquer coisa assim, você vai espadecer, no sentido de, ficar 1, 2 horas, depois que você terminou de comer, meio que em pé, fazendo coisa. Pode começar varrendo a casa, e depois põe uma roupa para lavar, e aí depois, limpa alguma coisa na cozinha, sabe, cuidar da casa, é uma coisa que se você pensar, que 1, 2 horas por dia, se você estiver fazendo todo dia, você provavelmente, dado que nesse momento, a questão de faxineira, e etc, está em uma situação bastante delicada, você vai conseguir evitar, que você tenha que, digamos assim, perder um dia seu, fazendo faxina. Coisas que para o espírito, é dizer, não, faxina não, tipo, perder o tempo com isso, não, que perda de tempo, é cuidar de casa, na cabeça de um pita. Então, nesse sentido, 1, 2 horas depois de você, almoçar, ajuda você a, encaminhar a digestão, ajuda você a, manter a tua casa em ordem, sem ter que ficar, digamos assim, perdendo tempo, conheço outros dias, e aí, você está no período da tarde, são ali 3, 4 da tarde, e nesse horário, seria muito bom, que você, minimamente lembrasse, que o mundo existe, além do trabalho. Então, nesse contexto, você, depois de ter feito, essa faxina, e etc, e tal, você pode, sentar e, ficar uma meia hora, uma hora, até duas horas, digamos, estamos se informando, dando uma zapeada, dando uma facebookada, fazendo post do seu, do instagram, que não é exatamente, um trabalho e tal, você procurando ter, algum tipo de, atividade, que teu corpo, fique parado, e você, consiga evitar, de noite, ter tela do computador acesa. Terminou esse horário, você pode pegar, uma fatia de pepino, e botar assim, no olho, botar um mantra ali, uns 10, 15 minutos, e ficar com essa fatia de pepino ali, que é uma forma, digamos assim, bastante caseira, e acessível, é bom tirar a casca, desse pepino, para cuidar um pouco, dos seus olhos, que provavelmente, estão trabalhando no computador, exageradamente. E aí, nesse horário, que vai dar ali, umas 5, 6 da tarde, que está próximo, do pôr do sol, seriam um horário bom, para você, ou meditar, ou fazer atividade física, ou eventualmente, dançar com, a sua esposa, com, seus filhos, passear com o cachorro, fazer algum tipo de atividade, que ajudasse você a, ter a noção, de que o dia, diurno, o período diurno do dia, o período com luz do sol, está terminando, e nesse período, se você pudesse, não ter muitas luzes, acesas em casa, isso seria bem benéfico. O primeiro ponto, seria que, de repente, você poderia sentir sono, e, nesse caso, assim, para essas pessoas, e dormir o mais cedo possível, para acordar o mais cedo possível, é a melhor coisa, que você pode fazer, na tua vida. Essa estratégia, não necessariamente, funciona, tudo bem, para todo mundo, mas, essa pessoa, digamos assim, solta-se, pôr no seis da tarde, ela está indo dormir, às sete, está acordando, duas, três da manhã, para poder fazer, atividade física, yoga, meditação, sábana, cria, etc, e tal, essa pessoa, não tem nenhum problema, de ter, digamos assim, o tempo, para ela, entre duas e seis da manhã, quando meio que, está todo mundo, dormindo. Na prática, pouco provável, que todo mundo, vá estar dormindo, ali, sete da noite, Então, de noite, é uma coisa, é um período bom, para você, ou pegar um violão, uma guitarra, ou coisa assim, e ficar tocando, um pouco de música, samba, se você quiser, pode ser, bad, pode ser, cara, pode ser, Cristina D'Arce, não importa, uma hora de música, ali, tende a ser, bastante benéfico, ou outras atividades, artísticas, mas, evitar, ficar vendo filme, etc, se você quiser, pegar algum livro, para ler, o ideal, é que nesse horário, fosse um livro, mais espiritualista, onde você, tivesse, focado, em, mais, e autoconhecimento, do que produção, de, informação, e trabalho, o ideal, seria, que você, conseguisse, se concentrar, o que a gente, chama de ideia, de trabalho, para ganhar dinheiro, no período da manhã, nesse período, da noite, deixar a mente, ir aos poucos, desacelerando, aos poucos, desacelerando, aos poucos, desacelerando, uma das coisas, que você, poderia, de repente, procurar fazer, é, uma atividade, de, ficar repetindo, de uma forma, parecida, algum padrão, pode ser, algum mantra, etc, meia hora, de, repetição, de, algum tipo, de mantra, em qualquer língua, que seja, pode ser, ah, Ruponopono, se for o caso, pode ser, um Manipadmerum, pode ser, um Namashivaya, pode ser, Pai Nosso, pode ser, o que for, não importa, mas, meia hora, que você fique ali, de olho fechado, de alguma forma, sentado, balançando um pouco o corpo, e aí, você fica lá, fazendo o que for, e aí, uma das formas, fáceis de contar isso, é, você pega assim, a sua mão, e começa, dessa, falange, proximal, aqui do dedo anelar, aí, vai para baixo, aqui é, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, com isso, você tem, doze, numa mão, e aí, você vai, se for, o caso, contando nove, na outra mão, você pode contar o nove, de uma forma fácil, um, dois, três, quatro, cinco, aí, cinco, aí, você fecha, seis, sete, oito, nove, aí, quando ficar só um ali, acabou, cento e oito, e você, pode se ficar ali, o, namah, shivaya, o, namah, shivaya, o, namah, shivaya, e aí, você fica ali, fazendo qualquer uma dessas coisas, de forma que você ajude a sua mente a desligar, e você ter um sono profundo e restaurador o quanto antes, para você poder acordar o quanto antes, para você poder trabalhar saudavelmente o quanto antes, tá bom? agora no próximo vídeo a gente vai falar do mesmo tipo de abordagem para pessoas com perturbação de Kappa, no anterior a gente falou de Vata, se você conhece algum primo seu, ou algum tio seu, que se parece bastante com a descrição desse vídeo, mesmo que não seja você e tal, fique à vontade de compartilhar, e ressaltando que as informações desse vídeo tem uma natureza principalmente voltada a uma questão educativa, se você deseja fazer um atendimento para fazer uma orientação mais personalizada, aí você entra em contato com o e-mail aí da descrição. Namastê